Por que a associação dos procedimentos na dermatologia trazem resultados melhores? Muitos já sabem que a gente perde colágeno, que o músculo envelhece, mas muitos não entendem por que a gente vai associando os procedimentos para a gente conseguir um resultado final melhor. E é sobre isso que eu quero falar hoje, explicar para vocês duas estruturas que envelhecem também, para vocês entenderem que quando a gente associa os procedimentos, os resultados finais vão ficar mais bacanas. Quero mostrar aqui para vocês esse esquema do envelhecimento da estrutura óssea. Essa estrutura óssea é de uma paciente de 30 anos. Então a gente vê uma estrutura óssea bem definida, com pouca atrofia, com pouca reabsorção. E essa estrutura óssea vai modificando com a idade 40, 50, 60 anos, até que com os 60 anos a gente vai ter as absorções ósseas. A gente tem absorção da área de têmpora, a gente tem alargamento da órbita, a gente tem absorção da área de toda a mandíbula e da área da maxila, diminuindo a projeção. Projeção de lábio, a gente alarga a área da fossa nasal, a órbita, uma vez que ela alarga, também aumenta as olheiras. Então a gente tem diminuição da projeção e do contorno da mandíbula.